Você, Enio, você falou que você passou um momento muito difícil quando você chegou aqui. Como assim foi um momento muito difícil, cara? Foi difícil assim, você vem, você não vai vender as tuas coisas lá e trazer pra cá. Concorda? Tipo, você vem, mas você quer viver daqui. Então, vivia de cesta básica, vivia com carro velho. Nós somos cristãos. Ia pra igreja era estranho, você não, parece que não se se envolvia com aquelas pessoas, porque as pessoas eram muito fechadas. Hoje não. Mas na época eu cheguei e parecia que as pessoas eram panelinhas fechadas, assim, sabe? Você não conseguia se envolver com um, com o outro. Eu lembro que minha filha falava, poxa, teve festinha, ninguém me convidou. Entendeu? E o brasileiro é um pouco assim, né? Hoje eu trabalho na igreja e eu falo, cara, nós temos que, a pessoa chegou na igreja, nós temos que abraçar ela, convidar pro aniversário, entendeu? Fazer ela se sentir parte desse corpo aqui, né? Não excluir a pessoa. Foi difícil isso, assim. A adaptação da nossa filha na escola, ligar a luz, ligar a água, comprar chip, entendeu? Lembra que o cara falou assim, você tem social? O que que é social? O social? O que que é social? Eu falei, cara, eu não sei o que que é isso, entendeu? Então, assim, foi tudo muito difícil. A casa que o apartamento morava tinha muita barata, sabe? Cara, todo mundo reclama. Nossa! Era milênia. Era milênia. Ah! A galera que é barata. Você fala isso que tem... A gente lotado, pô, mora no Metroeste. Lotado isso daí. Cara, que isso? Você põe remédio, você põe remédio branco, cinza, massinha preta, tudo, ela continua lá, barata maldita. Não é aquelas pretonas grandes? Não, pequenininha sim, bem pequenininha. Você limpa a casa tudinho, tá tudo limpinho, não tem nada, nem um arrozinho, você apaga a luz, vai deitar. Quando você acende a luz, não é? É. Elas estão todas lá, 30 assim, some. Elas some em um segundo. Você apagou a luz, elas vêm tudo de novo. Caramba, cara. É verdade. É. Que doideira isso. E você pode detetizar a casa que elas não vão embora. Uhum. Não vão. Eu já vi barata dentro de carro aqui, já. Cara, eu vi um cara que morava dentro do carro, e isso não é sacanagem não. Eu vi um cara morando dentro do carro, né, e o carro dele, as baratas andando em cima do cara, assim, velho. Aqui. E o carro cheio de bagulho, de... Fui, cara, que isso, velho. Olha o caso que fizemos com a Marina. Mais de 4 mil baratas. Ih, aquela dentro da geladeira. É. Tinha uma que eles foram, que as baratas estavam dentro da geladeira. A Marina tá te mandando um abraço aqui. Manda outro pra ela. Uhum. Fala que eu vou no aniversário dela. E o Marina, vamos no aniversário, Marina. É dia 27, vai todo mundo. Ah, ela me convidou? Convidou? Aham. Mas, fora isso, foi o que é mais difícil. Ah, saudade da família, né, médico. Ah, mas aí você chegou com 6 meses, você já podia ir, ué. Ah, não, 6, mais 6, né? É, foi um tempo. Fui depois de 3 anos no Brasil. Porque daí veio a pandemia, fiquei na pandemia, entendeu? é mesmo? 3 anos depois. Aham. A adaptação com a comida, bastante coisa. Ah, hamburguinho é bom, cara. Hamburguinho é bom, mas engorda. Hamburguinho engorda. Você, você, você assistiu muito os influenciadores antes de vir pra cá? Nunca conheci um na minha vida, não sabia que isso existia. Você não chegou a procurar no YouTube nada? Nunca. Como ir pra Orlando, onde viver, não sei o quê. uma morena que a minha filha assistia, que teve aqui esses tempos, uma famosa morena, esqueci o nome dela. Eu vi a minha filha assistindo aquela moça só. Fora isso, ninguém no mundo, nunca conheci um, nunca tinha visto, youtuber, não sabia que existia isso. Você acredita? Não é estranho. É, mas você não pegou informação nenhuma no YouTube? Eu tinha um amigo que morava aqui, o Rio, então ele falava, venha, você vai aplicar o documento e tal. Daí quando eu vim, conheci a Geisa, conheci a igreja New Hope, frequentava uma igreja aqui. Entendi. Mas não sabia de youtuber, não sabia dessas, como que era. Hoje as pessoas assistem, sabem tudo daqui, né? Minha mãe liga e fala assim, ah, você viu que aconteceu isso aí? Eu falo, não. Minha mãe me liga me contando, porque ela vê a vida de todos os youtubers, né? Fala, você viu que a Marina comprou uma casa e tal? Eu falo, ah, é. Você viu que a Landinha comprou uma cadeira nova? Ah, é, entendeu? E ela que me conta, mas as pessoas assistem muito, né? E às vezes se iludem muito também, né? Porque eu sempre falo, olha, vem passear, vem ver como que é, traga dinheiro, entendeu? Meu conselho é sempre assim, quase falar assim, não venha, ou venha, se prepara, entendeu? Que a pessoa vem pra cá trabalhar, ah, mas eu faço qualquer coisa. Não faz. Ah, não faz não. Não faz, mano. Fica ali meia hora no sol, você sabe disso. Trinta minutos no sol. Dá vontade de chorar? Uhum. Só trinta minutos. Você imagina ficar três horas. Eu já fiz trabalho, eu já fiz trabalho aqui, aqui fazendo telhado de casa, aqui na Flórida, no mês de agosto, julho, agosto, cara. Não, vai morrer? Andando assim, você sentia a sola do sapato grudando, sim. Tipo, derretendo, sabe? E eu carregando aquele... E a roupa todinha molhada. Molhada. Entendeu? E eu carregando telhado pra cima. E as pessoas falam, ah, eu vou, faço qualquer coisa. Eu falo, não faz. Não faz não, cara. Porque você não tá acostumado, o teu corpo não tá acostumado ter o sol que tem aqui, não é verdade? Trabalhar tantas horas que as pessoas trabalham aqui. E eu fico impressionado, impressionado. assim, quando eu vejo a pessoa nesse sol quente trabalhando lá fora, eu falo, meu Deus do céu. Eu agradeço a Deus todos os dias que eu trabalho no ar-condicionado. Sabia? Fico assim, impressionado, assim. E eu no inverno lá, que as pessoas vão fugir pra neve, não é verdade? Que é mais difícil ainda do que o calor intenso da Flórida. Mas eu acho que não tá igual era dez anos atrás, não, cara. Eu acho agora o inverno lá tá bem tranquilo. Tá suave, né, meu? É, antigamente ficava três meses, quatro meses de gelo o tempo todo, você não podia nem sair de casa, cara. Ficava atolado. Agora os caras mostram, fazem uns vídeos lá, eles estão, uma semana tá nevando, outra tem sol, na outra semana tá nevando. Você olhava no mapa, assim, cara, era tudo branco lá do Canadá até... Agora não, cara. Eu acho que tá mais tranquilo. E a gente vai pra neve aqui, pra Carolina do Norte, não tem neve. É, é. Por exemplo, na casa que a gente tem lá, na Carolina do Norte, nevou. O ano passado só, no começo do ano passado. Esse ano não? Esse ano nada. Né? Eu fui pra lá, pra uma cabana também, de neve. Tinha que andar uma hora e meia pra ir pra Sugar Malta pra ver uma nevezinha lá. Aham. Não tinha, mano. Pois é, cara. Zero. No ano passado, lá em janeiro, tava lá com o meu filho lá, a gente não conseguiu nem sair de casa. Ficamos lá. Três dias, mas deu aquela neve, assim, de uma semana e acabou, sabe? Uhum, uhum. Aliás, nevou três dias e mais uns quatro dias de neve até ela derreter e acabou. Mais nada. Né? É assim agora. Eu acho que é esse controle climático que a galera tá... Mas esse ano aqui, o verão tá demorando pra chegar também. Tá fresquinho? Tá. Tá fresquinho, cara? Tava 90 Fahrenheit hoje. Não, mas de manhã, fresco, sem umidade, é muito úmido. De manhã hoje, tava meio friozinho. Mas não tem umidade. não tá sem umidade, assim, não tem umidade mesmo. Então, sim. Então, sim.